E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon, galera, aqui no canal. Onde Liquid Crystal, pra ser mais específico, né? Onde tentaremos atravessar, finalmente e por completo, a Victoria Road e chegar na Elite 4. É isso, nada mais a acrescentar. Essa é a nossa missão. Colocaremos isso em prática hoje, eu espero. E vamos ver o que acontece aqui, né? O que acontece? Se é que vai dar certo, se é que não. Deixa eu pegar esses itens aqui, o Rio, beleza. E esse outro, Max Revive, muito útil, será na liga. O Max Revivezinho bem bolado, bem engaixado, pode ser, galera, a nossa salvação. E batalhas complexas. Ok, deixa eu passar pra cá. Já tem aqui, galera, o primeiro carinha, já tem aqui o primeiro uso de mais uma RPL. Temos uma quantidade, né, galera, infelizmente reduzida de RPLs. Uma quantidade grande de caminho a percorrer e de adversários a enfrentar. Mas vamos lá, né? Isso aqui é um golpe que não era bom, hein? Maldito frenesi das plantas. Próximo Pokémon aí, tiozão, qual vai ser? Blastoise. Aqui, isso não é muito bom, né, verdade? Vamos jogar a Juliana ali. A Juliana não quer, simba, simba Juliana, simba Juliana. E daí um golpe de novo. Hipnose de novo. Para de errar a hipnose, Juliana. Tu vai morrer. Ui, já morreu. Talvez, tá frozen. Let it go, let it go. Não, não era isso que eu ia fazer. Deixa eu ver aqui, teme case. Que teme case, velho pouch. Isso. Ok, defrosting. É bom que eu vou, né, galera, descongelá-lo. Já vai tomar uma porrada na cara logo na sequência. Vamos lá, hipnose. Finalmente acertei, hein? Depois de 23 anos, aconteceu. Aconteceu o que estávamos buscando aqui. Mas é um palhaço mesmo, né? Mas é, galera, um palhaço do Circo dos Horrores. Ok, hipnose vai acertar agora o Alakazam. Eu queria usar o Dreamhither, galera, para conseguir recuperar um pouquinho de vida. Mas é tão ruim, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Enquanto eu recupero de vida, eu coloco o caos de dano nele. Uma quantidade ali, galera, mínima. Não vale a pena. Shadow Punch. Deita logo aí, Alakazam. Aqui. Blastoise. Vou tentar de novo. Aí, nice. Agora funfou. Espero que o nome do Dreamhither seja bom, agora que eu realmente investi tempo aqui, hein? Né? Não era bem o que eu tinha em mente, mas tudo bem, né? Mais uma com medida aqui. Uma alimentada. Rockslide na cabeça. Claro que ele usou uma poção. Deveria ter imaginado isso. Toda hora sai um pouco do meu padrão. Talvez o Arripnose. Bom, comecei a acertar várias em sequência, pelo menos. Falei aqui. Demorou para acertar, mas quando comecei também, fui acertando direto. Agora ele não se cura mais. Mas ele já acordou. É até difícil aqui, viu? Arripnose de novo. Uh, acertei mais uma vez. Realmente está acertando um barcaramba. Mas infelizmente não está também funcionando tão bem, porque ele está acordando depressa e está usando itens. Aqui, infelizmente, sair dessa batalha é ainda bem prejudicado. O que é bem chato, considerando que é a primeira batalha que estamos fazendo. Aqui na Victory Road. Mais paciência, né? Esse Charizard esquisitíssimo. Vamos deitá-lo ali, em uma porrada só. Mais uma skin meio complicada desse jogo. Magneton. Mas caraca, tem tudo Pokémon perto do nível 50. O maluco segura aí, Mlandro. Que isso. Trié-tecna tão bom assim contra mim. Vamos lá. Usou mais outra posição. Peraí, não é o cara ainda. Eita. Aí eu não esperava não, hein? Peraí, gente boa. O que é isso? É o terceiro item que tu usou para recuperar dois Pokémon já. É uma batalha, três itens diferentes. É sério mesmo? Cariba, galera. Isso não é um bom sinal. Espero que seja o cara mais difícil de enfrentar nessa caverna inteira, seja isso, maluco. O que é bem provável, já que é o primeiro, Mlandro. Mas... Que dificuldade. Três itens Pokémon todos acima nível 45. Assim não fica fácil para ninguém, né, gente? Assim não fica legal. Assim eu não gosto. Assentiu no Big Game, mas não fica contente, fica feliz. HP Up, tem um cara aqui. Chega aí, maluco. Vamos lá. Poucos Pokémons. Menos do que o anterior, parece um pouquinho mais fraco, pelo menos pelo começo. Isso talvez seja bom o suficiente. Baitzinho no hit KO. Nice. Beleza. Faralegatros somos. Vamos jogar a Juliana aqui com hipnose para me curar. Sei que o Dreamhater não causa muito dano no Faralegatros não, mas tudo bem. Opa, tô numa boa sequência aqui, galera, de acerto de hipnose. Acho que é a melhor sequência que eu já tive em toda a história desse jogo. Acho que eu já acertei uns 6 ou 5 consecutivos. Isso não é nada típico. Mas muito agradável. Dreamhater, se fosse assim sempre, a galera usava esse jogo bastante. E conseguimos recuperar a vida da Juliana. Tava numa situação complicada, agora melhorou um pouco. Dei um Rondon por último. Jogar o Caramel Alley de Exaltos. Nós estamos aqui, agora infelizmente, com gordura para queimar, né? Temos que usar os pokémons que são melhores, quando eles são melhores mesmo. Caramel sobretudo. E é o carregador do time em geral que tem que carregar aqui também pra gente. Não. Já ia clicando errado. Vamos lá, Doralice. Até porque, né, galera, deixamos. Os dois pokémons foram atalhecidos para trás. Apenas para pegar uma chicorita. Os dois não, né? Um eu teria que deixar pra trás pra pegar o pokémon, galera, que tivesse as H&M aqui. Mas o outro, precisei pela chicorita, porque eu decidi, né, que era melhor tentar pegar o pokémon do carinha. Mal sabia eu que seria só uma chicorita, ainda não treinada, e que não valeria tanto a pena assim, mas agora já foi. Bitesinho na cara do Doral Kazan. Levels 55 para caramelo. Boa caramelo, mas o pequeno marco é alcançado. Mais um nível múltiplo de 5, que ele alcançou ali. E o carinha realmente tem 6 pokémons, né? Cariba. 6, maluco. Fortalecidos. Nem eu tenho isso tudo. Uma champ, vai lá, Doralice. Podia usar um plop psíquico aqui também, talvez fosse uma melhor ideia. Metadinha aí, Doralice, pelo menos. Um pouquinho mais da metade. Será que ele segura aqui? Ok, não segurou. Tá de boa. Vencemos ali nosso querido Léo Stronda. Level 49 para Doralice. Aliás, cadê o Léo Stronda, galera? Onde é que ele se enfiou? Não sei. Provavelmente não está indo para o mesmo lugar que de sempre. É só que eu não ouvi mais falar dele. Vamos lá colocar o Birajan. Não é que eu acompanho, né? Essa categoria de conteúdo, né? Não dá para perceber bem pelo meu físico que ela não acompanha, né? Esse tipo de coisa. É perceptível. É perceptível. O Birajan. O Birajan para finalizar. O Birajan para finalizar. O Birajan para aquele danozinho especial. Aí! Nice e crítico. Heracross. De novo. Doralice. Vamos lá. Deu esse Pokémon sobrando. O Ingetek nele. Leone Hitch que caiu. Bem suave. Bem de boa. É nóis. Próximo e último. Derrareiro. Momento final. A batalha ainda é boa aqui, mas já não é aquela confiança. De uma só, acho que não vai rolar, por exemplo. Tem que ser um danozinho. Ok. Leet Seed é um danozinho. Ok. Não vai deixar com a vida saudável o suficiente para ele não usar item. Mas ele também tem um Leftovers. Aí complicou um pouco mais. Mas deu bom. Deu bom. No final deu certo. No final as coisas funfaram. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui já. Nice preta. Ih, tem um creme bem aqui agora. Deixa eu curar então. Mas eu tenho um Hyper Potion só, gente. Usar vários Super Potions. Caraca, eu não comprei nada também, hein. Pô, mas eu também vacilei bastante aqui, viu. Pô, não comprei nadinha mesmo. Eu tenho que ter ocupado uns itenzinhos para entrar aqui nessa caverna, hein. Bom, agora já foi, né. Deixa eu usar umas frutinhas aqui. Para curar a vida. Quase que curou mais vida aqui que eu tenho. 10 HP. 10 HP por fruta. Eu tenho uma fruta. Nossa Senhora. Estou bem, hein. É, rapaz. Está cada vez parecendo o pior isso aqui. Eu acho que eu quis dar um pouco de emoção no jogo, eu acho. O bom é o acho. Vamos passar para cá. Ficaram sem item, galera, nessa altura dos champs. Seria bem ruim aqui. Sério mesmo? Tu skin, cara. Olha a tua skin, maluco. Não é para tu usar esse Pokémon. Por causa da tua skin que tu tem aí. Vamos lá, galera. Vamos jogar de Pokémon aqui. Para eu ganhar a iniciativa. Entra aí, Carmeloso, meu garoto. Hora de resolver. Acho que o que a gente pode fazer aqui, galera, é que a gente deve. Para quem não tem outro jeito, praticamente. É deixar sempre o Carmeloso na frente. Nunca tirar ele da frente aqui. Porque as carinhas vão querer me complicar. Como aconteceu agora. Vamos lá de Surf. O negócio é que ele tem um limite, né, galera? De PP's. Que em uma hora vai acabar. Mas eu acho que eu tenho pelo menos... No mínimo. Apesar de ter o limite de PP's. Eu tenho como recuperar uma ou duas vezes meus PP's aqui. Seria bom bastante. Tudo de boa. Ice Punch. Está ok. A não ser que me congela alguma coisa assim. Está de boa. Se bem que qualquer dano aqui é importante agora. Por causa da minha... Da minha falta total e completa de PP's. Qualquer item, né, galera, aqui. Qualquer dano que eu tomei é relativamente preocupante. Vamos lá. Waterfall. Foi bom. Vamos de outro. Caso ele use um item aqui. Felizmente não usou nada nem leftovers. Assim é melhor. Deixamos aqui o Miguel. Deita aí, Miguel. Miguelito. Meu garotito. Coloca Caramelo para frente. Vamos lá, Caramelo. Volte para a sua posição inicial aqui. Porque a gente está precisando de você. Aqui eu estou indo embora já, né? Não temos a... O Toru Rogério da Silva Santos. Vamos lá enfrentar ele aqui então. Em que nível ele vai estar, hein, maluco? Passamos o nível dos outros caras aqui. Melhor assim. Vamos lá de Surf. Será que ele usa itens aqui? Possível. Vamos lá. Vamos usar um Waterfall. Acho que o Waterfall talvez deite ele. Já que o dano do Caramelo é um pouquinho maior em golpes físicos. Foi até crítico. Dá nem para saber. Com certeza isso aí é o suficiente. Magneton. Vamos de novo fazer aquela batalha esquisitíssima, né? Galera que a gente faz aqui sempre. A gente tenta avessar pokémons elétricos evoluídos com um pokémon aquático. Eita, isso pode ser um problema. Por enquanto não foi, mas o Caramelo agora é a melhor opção do time inteiro, né? Então, isso traz a gente uma preocupação. Uma preocupação realmente preocupante. Vamos lá. Megânion agora. Um Ingetek nele. Tô no considerável. O bastante. Critical Hit no Bodysland. Ok, ok. Tá indo, tá indo, tá indo. Tem uma fora não tanto quanto caótica, mas... Tô prosseguindo aqui. Sai bem. Ok, bom, suficiente. Confusão. Dá aquela confusãozinha. Se bem que acho que confusão nem é boa pra mim, né? Talvez ele se recupere, se eu vá. Não se recuperou, ok. Derrotamos o Golbat. E já estamos encaminhados, mais ou menos. Mais ou menos. Level 50 para o Virajara. Mais uma alcançada, uma marca especial. Agora o Virajara. Agora o nível muito legal. Mais um Psebin aqui. Ok. One Hit KO. É assim que a gente gosta. Eu gosto assim, né, galera? Quando você sobe e desce, fica em cima de mim. Vamos lá. É uma música isso, pra quem não sabe. Mas talvez não devia ser citado essa música. Porém, isso é uma música ruim. É uma música escrota de letra. Então, talvez tenha sido inadequada. Derrotamos aqui o Toru. Essa parte foi boa. Ok. E foi mais tranquilo que a batalha contra o Carinha lá, galera, do começo. O Carinha Randall. Carinha Randall, galera, foi mais fácil de... Mais difícil de enfrentar do que o próprio Toru. Ok. Sem usar repel, a gente conseguiu, galera, com sucesso, atravessar a caverna. Mas a gente descobriu que não precisava usar o Rock Smash Strength para atravessá-la. O que significa que eu trouxe o Shuckle só de palhaçada. Foi uma forma, Infermidade Joy, de deixar emocionante esse caminho para o fim. Foi isso, Infermidade Joy. Tudo calculado. Tudo devidamente calculado. Para deixarmos esse acesso ao final aqui mais interessante e divertido. Vamos lá, então, depositar momentaneamente aqui o Shuckle e o Chikurito, nosso querido. E vamos pegar... É Chikurito ou Chikurito? É Chikurito mesmo. E vamos pegar o Zoraide de volta. E Vanilson, galera. E colocar o nosso time que pretendemos utilizar para enfrentar a Elite 4, galera, aqui completinho. Completinho. Esse vai ser o time da hora que traremos, né? Alcançar o objetivo de conseguir a glória da vitória. Deixa o que a gente tem por aqui. Full Restore, Max Potion. Vou ter que sair daqui, né? Vou, porque eu tenho que comprar a Hyper Potion. Eu não tenho esse dinheiro todo para ficar gastando, galera. Com item que dá Overheal e é bem mais caro. Porque a Hyper Potion é 1.200. Se eu não me engano, é isso. Não é isso? Bom, se não for, é bem menos que o Max Potion da bandeira. Então é isso que a gente tem que buscar, galera. A gente não pode ficar gastando dinheiro aqui inadvertidamente com o Max Potion. A gente vai ter que sair daqui. Só que se você for sair daqui, você sabe como é que é o esquema, né? Eu vou voar. Vou ter que descer, né? É bem escroto. Dá para fazer, inclusive, o que eu estou querendo fazer? O que eu faço para voar para cá? Vou para cá, sim? Não dá para fazer isso, né? Como é que eu faço? Então não tem como eu voltar aqui, não? Sim. That's bad. Porque eu não consigo, galera. Vou voar já que eu estou em outro continente, técnicamente falando. Continente com os lugares eu não fui ainda, né? E isso é um problema. Vou ter que zerar o jogo. Mas, poxa, meu... Eu vou ter que comprar o Max Potion. Como faz para voltar onde eu estou aqui agora? Vamos voar para onde eu exatamente já estou. Beleza. Muito bom. Mas isso me complicou bastante agora. Vamos dar um Cvzinho no maroto, que eu vou tentar cair nesse buraco para o que tem aqui dentro dele. Ok. Olha esse buraco aqui. Cvzinho. Ok. Vamos ver se eu volto fácil, inclusive, do buraco. Essa é uma das dúvidas. Deixa eu descer por aqui. Tem um item aqui. Deixa eu usar uma repel. Já que eu vou tentar sair daqui rápido. Vamos tentar não me demorar muito, vamos usar uma repelzinha aqui. O que é isso que tem aqui? Tm 26. É uma ótima Tm, galera. Aertesquake. Alguém consegue aprender Aertesquake aqui dentro dos meus fokermãos? Porque, de fato, é uma Tm excepcional. Tem algo por aqui? Alguma coisa interessante? Aqui foi onde eu vim, basicamente. Podia ter pulado, né? Poderia. Porque eu fiquei com medo de voltar. Mas acho que eu não voltava, não. Estamos quase na saída já. Ok. Mas ainda assim vai aparecer uns pokémonzinhos aqui. Para me trollar um pouco. Beleza. Quem de vocês, palhaços, está capacitado para aprender o Teremoto? Porque eu quero que algum de vocês aprenda isso. Ok? Algum de vocês aprenda o Teremoto. Ah, tem um vovôzinho aqui dentro lá, galera. Que me leva para o outro continente. É tu, né, velho? Ok. Tá, é verdade. Está aqui nesse vovôzinho, pavô lá, para comprar minhas Hyper Potions. Ok. É verdade. Ainda bem que eu me lembrei isso há tempo. Sem comprar as Max Potions. Eu pego esse vovôzinho. Ou melhor, eu uso o serviço desse vovôzinho. Vou lá para o continente de Kanto, quer dizer, de Jotô. Eu posso comprar minhas Hyper Potions por lá. Ok. Mas antes de fazer isso, eu posso fazer isso em off, né, galera? Quando eu for treinar meus pokémons, que vai ter um episódio aí de treino, possivelmente. Ou então a gente emenda. De toda maneira, eu vou fazer isso em off enquanto eu estiver treinando. Ou no episódio de treino, ou então, enquanto eu estiver treinando, sem episódio mesmo, depois eu emendo logo de uma vez na batalha. Mas o que a gente vai fazer aqui agora, é ver se alguém, espero que, aconteça, prende o Earthquake, que é um golpe bem roubadinho, bem legal, bem forte. Temos dois pokémons capacitados, o Zoraide e o Biratã. A cara dela também aprende, mas é um golpe, galera. Deixa eu só conferir para ter certeza aqui. Na Zoraide, por exemplo, é um golpe o quê? Físico ou especial? Acho que é físico até onde eu sei. É físico mesmo. Vamos ver quem é que tem o melhor dano físico dentre esses três candidatos. Caramelo, primeiramente, vamos ver aqui. Ataque. Um, quatro, dois. Ou seja, é bem interessante o ataque dele. Vamos ver aqui. O Birajara, 97. Já é bem desinteressante. Da mesma forma, Zoraide. O melhor, galera, a melhor escolha seria o Caramelo. Mas o Caramelo já tem golpes demais, não? Tem? Talvez tenha espaçozinho assim para o Earthquake, bem molado. Caramelo, deixa eu ver aqui, Caramelo. Vamos ver. Hum, no lugar do Slash. É, bem de boa, sim. Bem de boa. Então, Caramelo, aprendeu aí. O Earthquake é com você. E noob Gamer, né, galera, conferindo coisas como a mãe da força do ataque do Pokémon que te ensinava aleatoriamente. É um golpe. Que coisa diferente, né? Você está doente? Talvez, talvez. Né? Porque realmente é um comportamento pouco usual. Mas, enfim. Podemos ensinar também um golpe elétrico a alguém. Temos um golpe elétrico aqui já com a gente, que é bem legal. Ou teríamos que comprar? Não estou a fim de comprar. Tanto pela preguiça quanto pela falta de dinheiro. Eu também não estou, né, cagando dinheiro assim. Não temos um golpe elétrico, galera, vindo de fábrica, não. Mas é isso, então. Por hoje é só. Atravessamos finalmente a hora da Victoria Road. Chegamos, aleluia, à Elite 4. E vamos tentar, no próximo vídeo, já enfrentá-la. Talvez você não conseguia, galera, episódiozinho clássico de treino. Mas eu quero já, dessa vez, enendar direto, sem precisar de episódio de treino dessa vez. E treino eu vou fazer, galera. Vai acontecer. Só quero ver se eu conseguir evitar, né, de fazer esse treino ser um vídeo extra, né? Porque eu gravei aqui com antecedência um pouco. Mas eu consigo, então, já, né, usar dessa pequena antecedência que eu coloquei aqui para treinar em meu favor no episódio em off. Mas por hoje é só. Como eu falei pra vocês, vou, né, usar aqui o serviço do Abra do vovôzinho, que na verdade é um Psyder, né? Vovôzinho, que estiverem aparecendo aqui. Aliás, e que nível eles se encontram? Aproveitar que eu ainda estou aqui para ver isso. Ah, vamos ver, vamos ver. Nível bom ou nível meio Blossom? Acho que 33 é meio Blossom. Mas vai ter que ser isso aí, hein? Vai demorar um tempo, hein? Jesus, toma conta. Quero colocar o meu time inteiro nível 55 para acompanhar, galera, o Carmelo. Vou conseguir? Aguardem, confiem. Talvez não a Zorite, porque a Zorite, como a gente está colocando aquela de complemento, precisa colocá-la nesse nível. Tá, não está tão longe de 55, só o Vodilso que está significativamente longe. Mas nessa altura, por causa da estrutura de ganho de experiência desse jogo, vai demorar. Porque aí você ganha muito pouca experiência por batalha no nível que eu encontro. Mas, paciência, né? Por hoje é só. Vou deixar que eu gostei, agradeço. Compartilhe o vídeo com os amigos mais aí na descrição e redes sociais. Se inscreveu para receber mais vídeos, clique na sinetinha para notificações. E me sigam lá nas redes sociais na descrição. Quem quiser, quem coletiva, quiser trocar uma ideia. Maravilha? Então, é isto. Um grande abraço a todos e fui, galera. E próximo vídeo, se tudo der certo, Elite 4, aí vou eu tentando me consagrar campeão aqui de junto. Fui! Tchau, 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 tchau.